Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Império Bizantino. Desse modo, o Império Romano do Ocidente, que Otaviano Augusto, o primeiro dos Augusti, tinha começado a governar 709 anos após a fundação da cidade de Roma, chegou ao seu fim com esse Augusto, 522 anos após o início do governo de seus predecessores do Império. Desde então, Roma e Itália foram governadas por monarcas godos. Assim, fala o historiador Jordanes sobre a chamada queda de Roma em 476. Mas o Império Romano não desapareceu. Os manuscritos em grego, que chegam na Itália no Renascimento, não foram os contatos entre o Império Bizantino e o Ocidente. Para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui o Renato. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, Afonso. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Agradeço, de antemão, já o convite para fazer parte de um programa aqui no seu canal. Muito obrigado. E, bom, vamos começar com você se apresentando, por favor. Sim, bom, meu nome é Renato Vena Boy, eu sou professor de História Antiga e Medieval na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Chapecó, Santa Catarina. Trabalho aqui desde 2013. E minha área de pesquisas, ela está vinculada ao período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, e mais especificamente no mundo bizantino, naquilo que tradicionalmente na historiografia chamamos de Império Bizantino, nessa parte romana oriental. Minha especialidade de pesquisa lida com historiografia, construções historiográficas, e aí eu lido um pouco com historiadores como o Jordanes, que você citou, o Procópio de Cesareia. Tenho dedicado um pouco também a questões relacionadas a crônicas desse mesmo período, e tudo isso tentando entender um pouco as relações de poder, as circulações, populações, a criação de identidades muito presentes na historiografia, e essa é a minha área de atuação no momento. Muito obrigado. Bom, então vamos começar. Nós estamos falando do Império Bizantino, mas eles não se chamavam assim, né? Eles se viam como romanos. E na Idade Média parece que também. Vamos falar um pouquinho dessa identidade aí, como que é, e também eles só vão fazer parte do Império Otomano em 1400 e tanto, né? Vamos falar um pouquinho de como eles se viam, por favor. Sim, na verdade é muito curioso, né? Porque o nome Império Bizantino, ele nunca foi utilizado durante o período medieval. Ele só passa a ser utilizado para se referir a essa estrutura imperial a partir do período moderno. Ou seja, quando esse império, de fato, já tinha sido tomado pelos turcos otomanos lá no século XV. O que esses personagens, o que esses indivíduos viam de si mesmos era fundamentalmente uma parte do Império Romano, aquela que não foi perdida nos conflitos e nas relações com populações não romanas do lado ocidental, do Mediterrâneo. A capital é Constantinopla, desde o século IV, e assim ela se mantém ao longo de todo o período da Idade Média até o século XV. O nome Bizâncio, na verdade, ele tem origem na própria capital, Constantinopla. A cidade de Constantinopla se chamava Bizâncio no período da sua formação, quase 700 anos antes de se tornar Constantinopla. E só com o imperador Constantino é que ela ganha essa nova nomenclatura, quando Constantino faz toda uma renovação no século IV arquitetônica da capital oriental do Império Romano. O Império Romano passa a ter duas capitais, uma na Itália e outra, que é a antiga cidade de Bizâncio, e que nesse período recebe essa nova nomenclatura em homenagem ao próprio Constantino, ou seja, Constantinopla nada mais é do que do grego Constantinopolis, a cidade, a polis, de Constantino, o imperador. Bizâncio, na documentação, quando aparece o nome Bizâncio, nunca Império Bizantino, mas quando aparece Bizâncio, se relaciona fundamentalmente a um nome tradicional, ao antigo nome da capital. Então, não se fala Império Bizantino, é uma construção historiográfica, posterior, moderna, muito moderna, mas ainda muito forte, muito presente na historiografia sobre o tema, dentro e fora do Brasil, embora os personagens, os atores desse período, todos os indivíduos que viveram nesse período, chamavam o seu Império de Romano e a sua identidade de Romana, eles se viam como Romanos, e de fato não é que eles se viam como, eles eram Romanos, é o Império Romano de tradição helenística durante o período medieval, helenística e cristã, durante o período medieval. Muito interessante. Um lugar belíssimo até hoje, e não é um troco de nada que o Constantino escolheu lá. Bom, vamos falar um pouquinho dessa figura, o Constantino que viveu, que se tornou imperador de Roma em 306, depois de Cristo, e foi simplesmente quem trouxe o cristianismo para dentro do Império. Você acha que aí a gente está vendo uma espécie de autocracia que vê no patriarcado religioso um espelho? Como é que você vê? É, aí tem duas coisas que são muito importantes. A figura de Constantino é muito importante nesse período. Não que o Constantino tenha trazido o cristianismo para dentro do Império Romano. O cristianismo, ele se fazia presente nesse espaço romano, desde antes mesmo do Constantino, nos séculos 2, 3. A questão é que eles eram perseguidos. E perseguidos, e aí é muito curioso a gente tocar nesse ponto, porque os cristãos não eram perseguidos por questões religiosas. Eles eram perseguidos por questões políticas. E isso porque o cristianismo não aceitava, que os cristãos não aceitavam se submeter a uma autoridade, que não fosse a autoridade de Deus, do Deus cristão, do Deus único e verdadeiro. Nesse sentido, não se submeter a uma autoridade política, que é também uma autoridade vinculada a uma entidade religiosa, não cristã, seria visto como uma afronta à própria estrutura política. O Constantino, na verdade, o que ele faz é permitir que os cristãos cultuem a sua liturgia, a sua fé, sem serem perseguidos. Ou seja, é o fim das perseguições que acontece no ano 313, a partir do chamado Edito de Milão. E ele só vai se tornar cristão num leito de morte. Isso é muito curioso, porque ele permite que os cristãos tenham o seu espaço de culto, tem uma série de ações favoráveis aos cristãos, como construções de templos, etc. Mas ele mesmo só se converte ao cristianismo no fim da vida. Tem uma passagem muito... talvez muito conhecida de quem acompanha esse, quem estuda esse período, que é a narrativa do biógrafo de Constantino, Eusébio de Cesareia, que narra que na véspera de uma batalha, um ano antes de 313, em 312, na Itália, o Constantino teria tido uma visão de uma cruz no céu, e embaixo, escrito com esse signo, vencerás. E o segundo Eusébio, biógrafo, naquela mesma noite, aí tem algumas questões de tradução, né? Se Cristo visita Constantino em sonho ou se Constantino sonha com Cristo? Embora a compreensão possa ser diferente, o resultado disso é que no dia seguinte, segundo o Eusébio de Cesareia, Constantino manda cravar as iniciais de Cristo no escudo dos soldados e no ábaro que eles estariam carregando à frente das tropas. De toda forma, e eles vencem a batalha, de toda forma, não cabe perguntar se essa visão é verdadeira ou não, se é uma criação de Constantino ou não, se é uma criação de Eusébio ou não, se é uma experiência espiritual, isso pouco importa, porque o que importa, de fato, é que uma vez tendo essa narração, a relação cristianismo-poder imperial, ela se institui, institui, talvez seja muito pesado, mas ela passa a existir de uma forma muito próxima a ponto de, o cristianismo não era ainda a religião oficial com Constantino, ela se torna a religião oficial do império no final do século IV com Teodósio, um outro imperador. Mas é muito curioso pensar que durante alguns primeiros séculos do cristianismo ele é uma religião perseguida, isso eu cheguei a escrever num texto que saiu em 2019, o cristianismo entra no século IV como uma religião perseguida e sai do século IV como uma religião oficial, e nesse sentido ela é a única permitida, ou seja, ela passa a ser a perseguidora das outras práticas religiosas que passam a ser proibidas. Tudo isso começa justamente nessa experiência narrada por Eusébio de Constantino. Constantino que fez o édito de Milão, só para a gente situar isso. Exatamente, exatamente. Bom, então antes da chamada queda, que uns dizem que foi lenta e gradual, temos os Godos que já tinham uma relação com o Império Romano, você pode falar um pouquinho dessa relação? Durante, desde o século XVIII, um dos primeiros trabalhos relacionados a essa, a chamada queda do Império Romano acabou sendo uma grande imagem historiográfica e que é consolidada ainda hoje, se você pesquisar por queda do Império Romano ou queda de Roma no Ocidente, você vai encontrar essa informação. Porém, essa imagem, ela traz consigo uma outra imagem historiográfica também muito forte, que é a ideia de que Roma caiu por conta das invasões bárbaras. Essa é uma outra expressão também muito conhecida, as invasões bárbaras. Só que é muito curioso quando você pensa que a gente, na nossa historiografia, fala em invasões bárbaras, expansão romana e depois em invasões bárbaras. Acontece que quando Roma se expande, ele invade algum espaço e quando essas populações bárbaras conquistam territórios romanos, elas também estão em expansão, mas a gente não fala em expansão bárbara ou invasões romanas. Expansão romana invasões bárbaras que mostram bem o ponto de partida da visão historiográfica tradicional. Tem falado a palavra migração, que pouco aparece também, né? Exatamente. E esse é o ponto que alguns historiadores vêm colocando já desde a década de 80, cerca de 4, 40 anos, quase 40 anos, a ideia de que essas populações bárbaras, entre elas as populações góticas, não necessariamente invadiram por conflitos armados e combates violentos nos espaços romanos e conquistaram esses territórios. Muitas dessas populações eram angariadas, inclusive, para espaços institucionais do Império. E aqui eu estou incluindo o próprio exército, né? Então, essas populações que não eram originariamente de dentro do espaço romano foram integradas ao espaço romano, né? E aí, à medida que as crises vão fazendo com que esses espaços vão se perdendo, vão se desmanichando, essas populações originalmente não romanas vão perdendo a sua identidade romana e se ressaltando aí as suas identidades originais, o gordo, os francos, os lombardos, etc. Mas o mais interessante é pensar que os godos, nesse caso, eles estão presentes no espaço romano, mais especificamente no espaço italiano, que é muito próximo da capital do Império, da capital do Ocidente, e não necessariamente teriam invadido e destruído tudo, né? De uma forma quase que angustiante de você pensar que são 200, 300 anos de invasões, destruições, mortes, e na verdade não é bem isso que a gente encontra na documentação. A gente encontra muito, inclusive, essa expressão que você usa, a ideia de que houve um processo de migração e, mais do que migração, uma integração dessas populações aos espaços romanos, incluindo aí, e aqui eu cito um historiador bastante conhecido, Patrick Geary, que no livro O Mito das Nações fala que essas populações, inclusive, recebiam a cidadania romana. Isso não era qualquer tipo de problema, né? O que diferenciaria o romano do não romano ou romano do bárbaro, nesses períodos próximos do que chamamos da queda, de 476 depois de Cristo, fundamentalmente é uma questão de cidadania, quem é cidadão romano e quem não é. Outras questões de identidade étnica, língua, práticas religiosas, a prática religiosa talvez nem tanto porque o Império exigia já o cristianismo como uma religião oficial, mas questões étnicas, questões de regiões, isso não definia necessariamente quem é o bárbaro e quem é o romano. Inclusive, ele fala, o latim não definia quem era o bárbaro e quem era o romano. Era fundamentalmente uma questão de cidadania. Bom, então, quando nós temos esse personagem do Doacro, ele vai pedir uma espécie de permissão para o imperador Zenão, que está em Constantinopla, é isso? Não, o Doacro, na verdade, ele não chega a pedir permissão para o imperador romano, na verdade, é o Teodorico que faz isso. O Doacro, ele é um líder de uma comunidade germânica e que contesta a presença, e aí, pegando a citação que você fez no começo do Jordânia, do Rômulus Augustus, que ainda é menor de idade, não pode assumir o trono efetivamente, e exija que a sua população dê suporte para ele, para ele que tome o poder na Península Itálica, na capital do Império Romano do Ocidente. E é isso, em 476, que a historiografia consagrou como a queda do Império Romano. ou seja, e aí é muito curioso, porque aí sim, é uma população bárbara, um líder bárbaro, o Doacro, que toma o poder de um romano que legitimamente deveria ocupar o trono. O que acontece na sequência que é muito interessante, porque uma vez isso acontecendo, Teodorico, que é um governante godo, é apoiado pelo Imperador de Constantinopla, lembremos aqui que temos duas capitais, nesse momento, no século V, e a capital oriental, Constantinopla, no momento, então, ocupada, tendo o trono ocupado pelo Imperador Zenão, ele apoia Teodorico, godo, bárbaro, a tomar o poder de novo em Roma. Aí que fica muito curioso, porque não é um imperador que manda suas tropas, ele apoia um outro governante. Sim, porque na pesquisa que eu fiz, dizia que o Doacro utilizou o título honorífico romano de Patrício conferido por Zenão, ou seja, havia uma relação aí, né? As relações, elas não estão, elas não estão, elas não estão excluídas, né? Porque, desde, desde bem antes, né, quando a gente começa a pensar que o Império Romano, ele, ele vai incorporando esses elementos de outras populações, concedendo cidadania, fica muito claro que não existe um embate entre o romano, original, puro, né, de uma forma institucional e quase que étnica, e do outro lado as outras populações barbas. Essas relações, elas são constantes, elas acontecem, e sim, o mais interessante é, mesmo em espaços de conflito, a busca pela legitimidade é conferida junto a uma autoridade imperial. imperial, quer dizer, mesmo essas populações, elas buscam nessa autoridade imperial a legitimação para as suas ações. Bom, vamos falar, então, da relação do Teodorico com o Zenão. Sim, essa relação é bastante interessante. O Zenão é o imperador romano em Constantinopla, já, no século, sim, nesse período de, que a historiografia chama da queda, quando em 476 o poder é tirado de Romulus Augustus na Itália, e Teodorico é um governante godo, em teoria, um governante bárbaro, mas é justamente essa relação, existe uma relação que a historiadora Avril Cameron coloca, que inclusive a relação entre godos e romanos durante essa virada de século V para o VI é quase que uma relação de patronato, ou seja, o imperador romano em Constantinopla exerce uma influência muito grande sobre os godos e ele, Zenão, o imperador romano, favorece, apoia a que Zenão, a que Teodorico retome o poder na Itália. E aí é que fica bastante interessante para a gente, porque não é uma luta de bárbaro contra bárbaro, né, germânicos contra godos, o doacro contra Teodorico, querendo tomar o poder do que foi o antigo Império Romano, né, não é, na verdade existe uma briga entre populações distintas, mas uma delas, nesse caso, está apoiada pelo imperador Zenão. E essa relação diplomática, essa relação de aliança não é uma relação entre iguais, né, é importante deixar claro que existe aqui uma relação na qual Procópio descreve que Zenão era o basileus, era a autoridade imperial, e do outro lado, Teodorico era o rex, era o rei, né, e que ele diz muito claramente, assim, rex, é que os bárbaros chamam seus governantes, de uma maneira quase que pouco importante, dizendo o imperador, o basileus, é Zenão. Então existe aqui um desnível, né, entre a figura imperial e a figura do governante goto. Entretanto, essa aproximação de Teodorico com Zenão permite, fortalece essas tropas góticas a conseguir o espaço de novo romano, mas não há ali uma necessidade de anexar esse território de volta ao território imperial. O que acontece é que os godos vão governar a Itália, o imperador está lá em Constantinopla, existe um diálogo, uma aliança forte que está desnivelada, né, o imperador exerce uma influência grande sobre o rei Godo, mas o que, então, por que ele vai mandar tropas para o Ocidente para fazer essa guerra de reconquista se esse governante que está lá já é alguém que está submisso de alguma forma à sua autoridade? É porque na sequência da vida de Teodorico, a mala sunta, uma regente, governante regente assume o poder para o seu, para o seu, do seu filho até que ele atinja a maioridade e ela é assassinada. E é nesse momento que o imperador em Constantinopla, já não mais é não Constantino, percebe que essa relação de aliança foi quebrada dentro de uma lógica local ali, italiana. Então, as tropas vão para lá para, num claro recado, olha, se não for do nosso jeito, nós vamos mostrar nossa força e trazer de novo a Itália para o nosso território e restabelecer a autoridade romana no espaço italiano. Legal, vamos falar um pouquinho do Justiniano em si, da pessoa dele, você quer mostrar uma mapinha para a gente? Porque ele então vai tentar restaurar essa unidade do império que havia sido perdida, é isso? O resultado é esse, de restaurar essas fronteiras imperiais. Aqui nesse mapa, veja bem, a parte mais escura ali, marrom, ela indica o que era o Império Bizantino quando o Justiniano chega no poder em 527. E, como eu falei, ele fica no poder durante quase 40 anos. Então, quando ele termina o seu governo, quando ele morre em 565, esse território que está de amarelo no norte da África, a Península Itália, que é uma parte sul da Península Ibérica, foram reincorporadas ao território imperial, com motivos distintos, que era justamente fazer com que essa autoridade romana fosse sentida, por exemplo, na Itália, e como essas relações foram rompidas entre o governo imperial e os governantes bárbaros, ele precisava fazer com que isso funcionasse e voltasse a funcionar. E a volta disso, depois de quase 20 anos de guerras, na Itália e bem menos no norte da África, foi trazer esses territórios de volta para as fronteiras imperiais. Então, no fundo, existe sim uma restauração desses espaços ocidentais ao território imperial, embora não necessariamente esse fosse o objetivo primeiro de Justiniano. O objetivo primeiro de Justiniano certamente não era reconquistar os territórios, mas diante de situações políticas, alianças que são rompidas, governantes que são retirados à força dos seus espaços de poder, dos seus espaços de autoridade no Ocidente, ele exerce com violência, com a guerra, o seu poderio, o poderio do império e traz de volta esses espaços para as fronteiras imperiais. Importante, tá, Afonso, é que essa reconquista de Justiniano, ela demora, ela não dura muito tempo, ela dura bem pouco. A virada do século VI para o VII, esses territórios já são novamente perdidos, né, o Império Romano volta, o Império Romano Bizantino Oriental, ele volta a ter territórios fundamentalmente no Oriente. Ah, então é uma reconquista relativamente efêmera. Mas, sim, existe esse espaço de reconquista, existe esse espaço de alargamento dessas fronteiras, tá, e que são muito mais consequência, e boa parte disso consequência dessas guerras que duraram, a Guerra Gótica, por exemplo, na Itália, mais ou menos 20 anos, né, na frente oriental também teve uma guerra longa contra os persas, mas que não teve o mesmo resultado. Aqui no mapa a gente consegue ver o que que era o Império Bizantino da época que o Justiniano entra no poder, que é só essa parte oriental, e que vai voltar a ser essa parte oriental poucas décadas depois de ele morrer, e o que que ele deixa depois de quase 40 anos de governo, reconquistando aí territórios no Ocidente Mediterrâneo, né, fundamentalmente ali a Península Itálica, uma boa parte do norte da África, e uma parte sul da Península Ibérica. Muito bom, muito obrigado. Bom, muitas vezes quando se fala Império Bizantino, a gente tem a imagem do ouro, da riqueza, que parece que para eles tinham uma relação com ser cristão, né, somos ricos porque Deus gosta da gente e tal. E tem essa figura da Teodora, né, que de certa forma pode ser que ela seja um arquétipo aí que depois reencarna em Cleópatra, né, e tem toda uma misoginia aí nessa figura. Vamos falar um pouquinho dessa rainha que era uma atriz? É, Teodora é uma das figuras mais, um dos personagens mais interessantes, talvez mais curiosos desse período de Justiniano. Muito do que sabemos sobre Teodora conhecemos por Procópio de Cesareia também, mas não na mesma obra que ele fala das guerras, mas uma outra obra que foi conhecida só no período moderno, que não tinha título, muito provavelmente uma obra inacabada, que ele não concluiu em vida, e que recebeu o título de história secreta, ou a história não dita, porque eram os bastidores do Palácio Imperial, e com críticas muito sérias ao Imperador Justiniano, ao comandante das tropas imperiais, Belissário, que fez todas aquelas guerras, todas aquelas conquistas, e boa parte... O Justiniano não ia, né? Ele não ia na guerra. O Justiniano não ia. Não, o Justiniano não ia para a guerra, mas ele envia não só o general e as tropas, mas envia o Procópio, que é o historiador, para ele fazer todo o registro, com a ideia de que o que vai acontecer aqui é algo grandioso e precisa ficar para a posteridade. Mas conhecemos muito do que Procópio, muito do que foi Theodora, porque Procópio teve muita coisa que ele escreveu que não foi para a história das guerras, que era essa história que os historiadores especialistas acabam dizendo que provavelmente ele estava esperando o Justiniano morrer para publicar e quis o destino que Procópio morresse antes do imperador. Então, essa obra ficou desconhecida. Theodora era filha de um barbeiro, vivia num mundo periférico, era uma atriz e dançarina, algo que poderíamos identificar não exatamente com o termo atriz e dançarina que conhecemos hoje, mas como alguém que vivia da prostituição e ela, depois que o pai morre, existe uma tentativa de fazer com que a mãe dela pudesse se casar novamente e ela ter algum tipo de espaço, ela não consegue isso. E aí, para resumir a história, ela se aproxima de Justiniano antes dele ser imperador e ele, vislumbrando a possibilidade de se tornar imperador, ele se casa com ela. então, assim, é uma estratégia muito interessante dela e ela se torna a imperatriz e ela fica com Justiniano até o fim da sua vida, ela morre antes de Justiniano. tem um papel importante numa revolta, não é isso que ela... Tem, tem, na verdade, o que o Procópio diz é que ela está presente em praticamente todas as ações de Justiniano, então, e essa é uma crítica de Procópio, porque, por exemplo, uma revolta que é a revolta de Nica, ou Nica, na qual a população se volta contra a figura do imperador, questionando algumas ações do imperador, incluindo aqui os gastos exorbitantes com as guerras, em especial com a guerra na Itália, que essa vai durar 20 anos, com a guerra na pé contra os persas, que é uma guerra perdida e também leva muito das riquezas do império, e muito do que o Procópio nos diz é que é a Theodora que interfere diretamente nas decisões de Justiniano, não fica muito claro se é ela que determina ou se outras pessoas ao redor de Justiniano utilizavam dela para que ela levasse essas mensagens até ele, o fato é que a partir da presença dela e da ação dela, ela interfere muito segundo o Procópio e interfere diretamente nas ações do governo e a crítica do Procópio é essa que é segundo ele e os seus contemporâneos o imperador não poderia se deixar levar por uma voz de outra pessoa e principalmente levar-se por uma figura feminina entendendo aqui com todo o cuidado de que não é que a mulher não é importante aliás a figura de Theodora mostra exatamente o contrário para a gente o quanto essas figuras femininas embora não fossem a maioria encontram espaços de ação de atuação e de serem percebidas e de serem fundamentais inclusive e aqui não é uma questão de ela estar certa ou errada nas decisões ou nas sugestões mas o fato de que ela encontra espaço para isso sabemos disso por um texto de Procópio que não não veio a público no período em que ele viveu foi conhecido muitos anos muitos séculos depois mas é uma figura tão importante mas tão importante que por exemplo na na Basílica de San Vitale em Ravenna na Itália encontram-se ali mosaicos muito bem conservados do período de Justiniano onde tem ali um mosaico com o Justiniano com o exército dele algumas figuras eclesiásticas e tem outro mosaico com Teodora um mosaico inclusive como eu falei muito bem conservado então assim é uma figura de destaque é uma figura muito importante e é uma figura que tem uma história de vida muito singular que ela sai de um espaço periférico e se torna a imperatriz que fica durante muitos muitas fica algumas décadas nesse espaço de imperatriz atuando nos bastidores do atuando nos bastidores das decisões políticas imperiais e mais interessante ainda é o fato é uma grande coincidência de que o período de governo de Justiniano é um período longuíssimo então acontece muita coisa revolta de Nica guerra na Pérsia guerra na Itália guerra na África construção de igreja reforma de espaços urbanos enfim e tudo isso ela está presente estamos falando da Santa Sofia não é qualquer igreja não é qualquer igreja nós estamos falando da sede da da do cristianismo ortodoxo da principal igreja de rito grego cristã de rito grego nesse período medieval então de fato não é qualquer igreja não é qualquer templo nós estamos falando de um templo que foi destruído durante essa revolta e aí retomando um pouco o ponto que você tinha falado na reconstrução as narrativas dizem que em especial de Procópio também que tem um livro chamado das construções que ele fala das construções que que Justiniano fez para revitalizar a capital metade do livro estou exagerando metade do livro boa parte dele se dedica a falar da reforma de Santa Sofia e que ele diz ela ficou muito mais imponente muito mais bela muito maior do que era antes ou seja é uma ação divina para mostrar que ele Justiniano deveria sim ele mostrar a a grandiosidade do cristianismo e do principal tempo do cristianismo nesse espaço fantástico muito legal bom vamos falar um pouquinho então da reforma porque sempre que se fala no Justiniano a primeira coisa que se lembra é essa reforma que ele faz na jurisdição que vai ser até a base do direito romano do direito da jurisprudência latina vamos dizer assim você pode falar um pouquinho do que foi esses códigos que ele criou é esses códigos os mais conhecidos o Justiniano é muito conhecido por essa parte legislativa normativa também o que ele consegue fazer é algo bastante interessante que é uma reunião de uma reunião de códigos normativos de leis romanas e aí voltamos a falar ele não é um herdeiro de Roma ele é romano então ele faz uma grande compilação num documento chamado de gestos uma coleção de uma reunião de textos normativos chamado de gestos no qual existe ali a criação dele é uma embora ele não tenha criado as leis mas ele cria essa reunião de leis ou seja consegue dinamizar o espaço normativo romano desse início da idade média ou seja imagina um espaço romano gigantesco plural em termos identitários e que nos seus períodos chamados ali de baixo império romano nos períodos de crise recebeu imperadores dos mais diversos espaços incluindo o oriente médio atual oriente médio evidentemente ou seja esses espaços normativos estavam fragmentados né e o Justiniano ele faz essa reunião desses textos normativos cria um texto normativo fundamental para esse espaço romano onde de fato está tudo reunido ali nesses digestos né e ele de fato você disse bem ele vai servir como modelo não só para espaços normativos ocidentais durante a idade média né como ele vai servir também para essa tradição do direito romano que se estendeu para além da idade média para além do período medieval também do período moderno e que tem referências a ele inclusive hoje no mundo contemporâneo né então assim ele tem uma importância muito grande por ser o responsável por essa grande compilação de textos que estavam soltos perdidos perdidos não mas fragmentados ou seja ele consegue dar uma uma identidade normativa para o império romano aliás essa questão da identidade ela é muito forte né da identidade religiosa da identidade territorial e tem também essa identidade normal tudo isso compõe essa parte da identidade e nesse caso o Justino é fundamental porque é o grande responsável por essa compilação por essa reunião e a formação de um super documento né de um grande uma grande reunião de textos que estavam fragmentados desconectados para que eles pudessem fundamentar a parte normativa legislativa desse espaço romano ao longo e vai se estender ao longo de todo o período medieval esses textos chegam no renascimento na Itália ou será que eles já são conhecidos antes porque nesse momento é interessante fazer esse paralelo ali a parte da Europa ela está entrando numa questão mais feudal mais privada vamos dizer assim não estamos falando mais em grandes cidades grandes centros urbanos né não esse período século 6 7 nós temos formações na Europa Ocidental de reinos bem menores do que foi o antigo Império Romano pontuais regionais e que tem alguns poucos elementos que estão vinculados por exemplo a tentativa da formação de um grande império de novo talvez o exemplo do Império Carolíngio seja o exemplo mais claro e mais conhecido embora ele seja posterior a Justiniano aí a gente está falando do século 8 século 9 né mas não é uma mas mesmo pensando no Império Carolíngio ele ainda é limitado em termos de extensão ele não chega ao que era o Império Romano ele não chega a conquistar em termos territoriais a Europa Ocidental inteira e em termos cronológicos também ele não tem a durabilidade em termos de sucessão de governantes que o Império Romano veio a ter e ali é realmente não sabia nem ler nem escrever e curiosamente ele é um guerreiro uma historiografia tradicional assim mais conhecida como Jacques Legoff por exemplo fala que o Carlos Magno era um grande guerreiro ele é conhecido por ser um grande líder guerreiro embora tenha havido no período dele a chamada Renascença Carolíngia né com favorecimento por exemplo da criação da minúscula Carolíngia uma forma mais clara de escrita mais dinâmica de ser composta enfim mas ele em si ele era um grande incentivador dos espaços de produção intelectual de escrita a tentativa de formação de uma norma monástica única que era a beneditina de uma moeda única né mas mesmo assim é um exemplo que talvez seja muito pontual pensando na idade média como um todo o que se tem no ocidente de fato é uma fragmentação né e essa fragmentação muitas vezes ela tem em espaços como o império perdão como o império carolíngio né como os reinos merovíngios anteriores tem uma inspiração no mundo romano então na ideia de manter por exemplo os espaços legais de legislação a questão da igreja né igreja cristã mesmo não tendo mais o império ela continua presente e se espalha por esses espaços do ocidente algumas instituições de governo mas sempre com uma uma atuação mais mais pontual né e alguns séculos depois de Justiniano né ali na século 8 9 até o século 12 a gente vê realmente uma fragmentação dessa estrutura de poder o feudalismo é o exemplo mais claro disso uma sociedade que de fato sai dos grandes centros urbanos e o grande espaço de poder não estar ali mais né se a gente for pensar a formação de castelos por exemplo é talvez uma prova muito uma prova arquitetônica né muito muito interessante de que as as instituições de defesa o estado se a gente pode chamar assim era frágil né porque as pessoas tem que se defender com o que tem então elas constroem grandes muros as pessoas que estão próximas vão se aglomerando ali perto né então de fato então nós estamos falando de duas culturas sendo que nada disso se compara ao esplendor das construções e da urbanidade do império bizantino né nesse momento não não vamos falar um pouquinho das guerras né que ano que ele começa essas guerras e eu vi que a historiadora Everwell Cameron vai falar então de guerras religiosas contra o arianismo godo vamos falar um pouquinho disso sim essas guerras elas têm motivações distintas né por exemplo são três grandes guerras uma na frente oriental contra os persas uma no norte da África contra os vândalos e outra na Itália contra os gotos e com resultados bem distintos do Justiniano estamos falando né que ano é isso exato exatamente o Justiniano entra no poder em 527 quase que imediatamente esses conflitos começam no mundo persa e no norte da África e por volta de 530 530 535 ali no início dessa década de 530 ele começa os conflitos contra os gotos o grande problema é que essas guerras elas vão se estender muito a exceção é a guerra vândala no norte da África e os resultados não são favoráveis para o próprio império no caso persa por exemplo é uma grande derrota né uma grande derrota em que consome recursos consome homens consome tem um acordo de pagamento ali como como uma perda né símbolo dessa derrota bizantina tem ali o caso do caso no caso da Itália ele é enigmático também ele é enigmático não desculpa ele é emblemático porque ele também dura 20 anos para reestruturar uma coisa que deveria ser mais rápida e mais barata então são 20 anos de recursos consumidos e ele só vai terminar por volta dos anos 550 né e esses recursos vem de impostos agrícolas como é que é vem de impostos tá vem de ações militares né conquistas saques etc tá Constantinopla ela cedia o poder imperial então toda essa 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 questão da do fluxo de riquezas vai pra lá né é diferente por exemplo do mundo romano do império romano antigo onde muita coisa ia pra Roma mas as províncias também tinham ali os seus fluxos regionais o caso de Constantinopla não Constantinopla ela realmente e outra Constantinopla é a sede da igreja e a sede do império a mesma cidade incluindo algumas construções como Santa Sofia que você mencionou bem aonde essas duas autoridades participam juntas de algumas liturgias específicas então nós estamos falando de um lugar que concentra essas riquezas aí você mencionou inclusive a questão do do ouro das grandes construções etc porque ela acaba atraindo atraindo numa força eu não vou saber se é centrípeta ou centrífuga eu acho eu acho né tudo de fora pra dentro alguém vai colocar isso nos comentários com certeza vai me ajudar mas ela de fato ela acaba atraindo todas essas riquezas pra si ao mesmo tempo que ela atrai ela dá direção pra elas também e isso é um problema porque por exemplo o sujeito que paga esses impostos em cidades próximas a Constantinopla tá pagando pra que ela vá pra uma guerra na Itália que não acaba nunca mais né ou seja não é a construção de um hipódromo de Santa Sofia de uma estrada de um mercado não é uma guerra que não acaba nunca mais né a guerra contra os persas acabou e a visão se perdeu e teve que pagar também então existem esses espaços de conflito e que isso gera uma 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 perda de recursos também né e essa inclusive é uma das críticas mais mais sérias assim mais duras de Procópio no História das Guerras né no livro História perdão no História Secreta né porque ele diz o seguinte olha tá se gastando muito e mais do que isso né o Procópio ele volta pra Constantinopla antes da guerra acabar né a mesma Avril Cameron que você citou ela tem uma passagem do livro dela sobre o mundo de Justiniano que é muito curiosa que ela diz assim o entusiasmo de Procópio vai diminuindo à medida que a guerra vai correndo e não acaba a ponto de em alguns trechos ele deixar claro que ele não tá mais na Itália acompanhando ele tá ouvindo de quem tá vindo da Itália e registrando em Constantinopla mas tem esse componente contra o arianismo tem um componente religioso? sim, sim tem e esse componente na verdade embora ele não seja o o o o mote central da guerra ou seja não é a guerra exatamente contra o o arianismo ela é a justificativa é o que dá legitimação pra esses conflitos ou seja vamos lutar contra os godos porque os godos são bárbaros e o que que isso significa? é uma forma de cristianismo né mas exatamente porém herética né porque desde Constantino que a gente mencionou lá no começo né que os concílios ecumênicos passaram a se reunir pra definir dogmas do cristianismo pra definir a teologia do cristianismo né e esses 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 dogmas que são construídos nesses espaços de concílios ecumênicos e curiosamente todos os concílios do primeiro milênio ecumênicos não os concílios regionais mas todos os concílios ecumênicos do primeiro milênio acontecem em espaço bizantino todos né é Constantinopla Niceia Éfeso todos eles acontecem em espaço bizantino só vai ter concílio ecumênico no espaço latino depois do grande cisma na virada do milênio mas de fato o que que se define como ortodoxo e aí o termo grego né é direto né o ortodoxo é a fé justa né a crença verdadeira então ela está definida no concílio qualquer coisa que não é isso é heresia né ou manifestações de paganismo né quando não se tem ali a consciência né o pagão pode ser cristianizado o herege não ele conhece e não e opta por não seguir ou seguir um caminho distinto então do mesmo jeito que o muçulmano a partir do século 7 é um herege os judeus são hereges o cristão que não compactua com a ortodoxia que é definido nos concílios também é visto como um 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 herege né e aí o arianismo é uma heresia né o monofisismo é uma heresia e essas heresias todas elas passam a servir de é fundamentação argumentativa uma fundamentação ideológica para o combate a populações estrangeiras né então assim os godos são arianos então eles precisam ser combatidos né porque sendo arianos eles são heréticos e sendo heréticos eles não podem ocupar um espaço de um imperador cristão ortodoxo o mesmo com os vândalos e por aí vai Roger Scott que é outro historiador tem essa essa ele usa essa expressão a purificação né para a segunda vinda de Cristo o que é muito interessante né deixa eu falar um pouquinho aí dessa purificação sim o é quase que é um argumento que aparece muito no período de Justiniano né a ideia de que é Cristo morto e ressuscitado em algum momento voltará né só que esse algum momento futuro o cristianismo espera por esse momento que esse momento pode acontecer em qualquer período né então é preciso estar preparado para ele né então o Roger Scott inclusive diz que as preocupações principais do do Justiniano estavam com essa estavam nesse ponto então por exemplo é fechar espaços de práticas pagãs é favorecer a construção de templos cristãos combater práticas cristãs não ortodoxas como o arianismo né essa é essa é a grande a grande motivação só que isso tudo está vinculado a uma coisa que a historiografia tem estudado nas últimas décadas é que não está dito nos documentos do período mas é possível compreender que seria a ideia de que é quase que uma tentativa de formação uma tentativa não exatamente de uma criação mas de uma formação de uma identidade romana medieval porque a romana antiga não era cristã né a romana medieval é né ela é cristã então como eu falei desde o final do século IV o cristianismo é a religião única oficial do império romano de tradição grega helenística que é o império bizantino então qualquer prática que não seja essa é vista como uma afronta ao próprio império né então existe uma tentativa de compreender isso a historiografia como uma tentativa de compreensão do que seria uma uma defesa de uma identidade romana nesse sentido é muito interessante pensar que essa identidade romana que precisa estar preparada para a vinda de um para a segunda vinda do Cristo o imperador é o vice-rei de Deus na terra né essa expressão é muito forte na historiografia do período né que fundamenta por exemplo a construção de uma de uma percepção de uma autocracia de uma teocracia bizantina ou mesmo algo que já não se fala tanto mas foi muito forte no século XX que é o cesaropapismo né então assim essa relação do cristianismo com a estrutura imperial é muito forte desde o século IV e ela não vai desaparecer até o fim da Idade Média então nesse sentido combater o orianismo é de fato combater o outro que não é cristão e que não pode estar no espaço do cristão ortodoxo muito bom muito obrigado já passamos de uma hora agora nós vamos ter que correr um pouquinho mas vamos falar um pouquinho de como esse o procópio de cesareia acaba sendo reapropriado como que esse discurso sobre o bárbaro como que ele é apropriado no ocidente sim o procópio ele como ele está escrevendo a partir de uma perspectiva imperial as outras populações ele precisa justificar por exemplo o conflito precisa justificar o combate por que combater godos por que combater vândalos né dentro dessa lógica por exemplo de combater uma prática herética como a do orianismo o procópio foi descrevendo essas populações e por que elas deveriam ser combatidas ele descreve os godos os lombados os francos os vândalos e nessas descrições o que aconteceu houve ali a construção é possível perceber em procópio a construção de identidades que chamamos de bárbaras ou seja as identidades não romanas não romanas medievais não bizantinas então o que é então ele descreveu por que o godo precisa ser combatido porque o godo é um herédito que pratica o orianismo o vândalo a mesma coisa o franco o caso dos francos pra mim é muito curioso porque os francos já são convertidos ao cristianismo e aí ele diz os francos são convertidos ao cristianismo então nós podemos nos aliar a eles os francos não se aliam a Bizâncio e aí precisam ser combatidos como é que vai se combater uma população cristã bom então eles são cristãos mas eles tem práticas pagãs de sacrifícios de cultos a entidades de florestas e etc então assim o Procópio ele olha para os outros descreve esses outros a partir de uma perspectiva imperial e nessa descrição dos outros ele vai construindo imagens identitárias dessas outras populações boa parte disso foi usada desde o século final do século XVIII XIX XX para entender não só ele evidentemente mas ele foi também tomado para entender quem eram essas populações ditas bárbaras porque aí tem uma curiosidade Afonso que muito do que a gente estuda dos bárbaros das populações bárbaras são a partir de escritas romanas pouco se sabe quase nada se sabe a respeito de produção de cultura escrita feita por essas populações estudadas por essas pequenos historiadores hoje do nosso lado ocidental então por exemplo o que a gente sabe dos gotos não foram os gotos que escreveram que a gente encontra por exemplo dos germânicos da antiguidade a gente vai em Tácito que escreveu a Germânia mas Tácito não era germânico e ao que consta talvez nem nunca tenha ido lá nesses territórios mas então é uma é uma preocupação de tentar entender quem é esse outro ao mesmo tempo que as referências a esse outro estão nas perspectivas muitas vezes vinculadas aos romanos Procópio é um deles muito bem vamos falar um pouquinho então desse final vamos dizer assim nós temos o Eduardo Guibon Guibon né que era do iluminismo né 1776 por aí ele vai então falar da queda do Império Romano com uma vertente um pouco talvez anti-Bizâncio anti-religiosa e depois do outro lado se fala da queda de Constantinopla em 1453 que às vezes pode dar origem a uma certa xenofobia e tal porque aí entra o Império Otomano né queria que você falasse um pouquinho dessas duas pontas vistas hoje o que que isso o que que a historiografia tá revendo por favor disso aí é o Guibon é um grande inaugurador dessa ideia de de queda do Império Romano né e é uma imagem tão forte que o livro dele que que foi escrito justamente nesse período que você menciona né ele começa a ser publicado em 1776 e atravessa os anos 1780 mas o título é Declina e Queda do Império Romano utilizar essa 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 expressão deixa muito claro no título o que que é que ele vai falar o Império Romano acabou né ele entrou em crise né e e acabou e acabou o Império Romano logo que tem no Oriente não é Roma né então ele funda essa imagem historiográfica de que existe uma queda do Império Romano em 476 com a deposição do último imperador Romanos Augusto que a gente falou no começo essa imagem ela é tão forte mas tão forte que embora muito se tenha revisitado dela há muito tempo isso é revisitado há pelo menos 50 anos se pensa entre o que que é o fim da antiguidade começo da idade média mas ainda hoje se você for ver no ensino básico e mesmo no ensino superior né essa marca da chamada queda do Império Romano separa o que é a história antiga do que é a história medieval né então ela não desaparece por mais que ela tenha sido revisitada ela não foi retirada do horizonte das pesquisas então é uma imagem muito forte e de fato da segunda do século XX pra cá desde a primeira guerra mundial tem-se pensado nisso né se houve migração ou se houve invasão se o Império Romano morreu morreu no sentido biológico por causas naturais ou seja uma fraqueza interna ou se foi destruído por um assassinato como se os bárbaros fossem os causadores disso tudo então essas imagens foram revisitadas mas é muito difícil a gente dar aqui um direcionamento dizendo olha acabou não se falar mais em queda de Roma pode até não falar em queda de Roma mas ela tá lá como um espectro um espectro que vai você entra no curso de história a disciplina de história antiga termina no século V a história medieval vai começar ali embora isso tenha sido objeto de vários espaços de visitas do outro lado quando a gente pega na outra ponta e aqui eu vou me referir a um meu antigo professor Celso Taveira na graduação que ele dizia o seguinte a Idade Média ela começa com a queda da Roma do Ocidente e acaba com a queda da Roma do Oriente são esses dois espaços de queda que marcam o período medieval esse final ele traz esse ponto que você fala a respeito de uma vitória de uma população que não é cristã e tudo isso vai ser revisitado por uma historiografia ocidental tradicionalmente de espaços onde o mundo latino é o mais preponderante mesmo quando você pega uma historiografia por exemplo ibérica onde o espaço foi tomado foi ocupado por árabes durante muitos séculos mas de fato a gente tem essa visão de novo a ideia da invasão da tomada de um espaço Constantinopla tem quando se a gente pegar só esse final a sensação que dá é que a Constantinopla era o grande centro do cristianismo e foi tomado por população herética porque não é cristão ortodoxa só que Constantinopla e o império bizantino como um todo durante boa parte da virada do milênio até o fim da idade média foi um império defensivo teve que lidar com os árabes com os eslavos com os búlgaros todas essas populações persas o tempo inteiro tem que se defender em um determinado momento inclusive com os próprios cristãos durante a quarta cruzada em 204 que vão a Constantinopla não vão para o espaço do santo sepulcro em Jerusalém então assim existe toda uma perda de territórios do espaço bizantino e Constantinopla vai se segurando é um território defensivo que está na retranca tentando sobreviver a esse mundo de invasões por todos os lados até que não consegue mais quando chega em 1453 é tomada pelos turcos otomanos a sensação que der se a gente não se atenta para isso a sensação que der era sede de um grande império que foi tomado ali foi o último golpe numa estrutura que foi se enfraquecendo evidentemente pela sua grandiosidade o enfraquecimento vai levar muito tempo mas de fato isso reforça espaços por exemplo de identidade esses espaços de identidade são muito fortes de tomada de espaços por formações políticas com uma vinculação com espaços de religião muito efervescentes nessa região e de fato essa se a queda de Roma inaugura ali um espaço de início de idade média com essa ideia de que Roma acabou a queda de Constantinopla nos mostra que Roma não acabou ela resiste por mil anos existe por mil anos resiste boa parte dela e o simbolismo disso é muito importante por exemplo a catedral de Santa Sofia foi toda transformada depois da chegada das populações que não eram mais cristãs ele não é destruído mas ele é repagenado a ser transformado num espaço que não é mais exclusivamente dos cristãos perfeito muito obrigado foi um papo muito bom muito inteligente muito rico e queria que você deixasse aí para o pessoal alguma dica para quem quer ler mais quer conhecer mais sobre esse tema e também as palavras finais bom primeiro eu queria agradecer Afonso o convite fazer parte do seu canal aqui nesse programa foi um prazer espero que quem assista também goste fico à disposição para futuros contatos tanto seu quanto de quem estiver assistindo sobre o esse espaço bizantino tem algumas leituras clássicas por exemplo a própria Evry Cameron é uma tem textos dela que ainda circulam é fácil de encontrar tem historiadores mais mais antigos que também a gente encontra traduzidos em língua portuguesa como Michael and Gold o título do livro dele é muito interessante é Bizâncio a ponte da antiguidade para a idade média com essa ideia de que Bizâncio ainda é parte dessa estrutura romana Steven Hunsman no Brasil eu tenho alguns textos publicados né no em artigos e capítulos de livro também que ficam sempre acessíveis também tem a tese do professor Celso Taveira que foi está disponível também pelo repositório da USP defendida em 2002 sobre essa ideia da autocracia bizantina né enfim o Constantino né muito bom que é um historiador sobre Roma muito famoso também né bom espero que não estamos lembrando do nosso tudo bem bom muito obrigado então pelas dicas acho que foi um programa muito legal e vocês sabem que esse programa está sendo gravado né então quem tiver perguntas aí pode deixar embaixo do vídeo na descrição né abaixo da descrição tenho certeza que o Renato vai responder aí né se alguém tiver vou passar lá muito obrigado e temos já 233 vídeos hoje estamos fazendo né no canal então dê uma olhada aí nas playlists e tal e Renato muitíssimo obrigado parabéns pro seu trabalho viu perfeito muito obrigado e até a próxima mais uma vez obrigado Afonso até a próxima boa noite até mais